A equipe de marketing do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro segue tentando aproximar a imagem do ex-juiz à cultura pop. Em publicação neste domingo, Moro publicou uma montagem em que aparece como Homem de Ferro e brincou dizendo ser parente do personagem Tony Stark da Marvel. Na publicação, o ex-juiz exibiu um trecho de uma entrevista em que ele oferece a seu interlocutor um par de abotoaduras do super-herói. Na ocasião, Moro afirmou que há uma história por trás do presente. Na sequência, ele revela que o sobrenome materno de sua mãe é Stark, o mesmo do personagem interpretado por Hobbit, Donnie Jr. Sinto muito, mas ninguém acertou. Primo de Tony Stark, graças ao sobrenome da Dona Odete, minha mãe, uma legítima Stark. Supondo que os Vingadores viessem passar uns dias no Brasil, qual o principal problema que eles deveriam resolver, questionou na legenda do vídeo. Parece uma piada, mas não é. Que desgraça. Minha nossa. O ex-juiz Alava Jato se passando por Homem de Ferro. É surreal. Nossa. Minha nossa. Minha.